Comprei um burro do gano Entrar em tamanha fria Meu, eu guardarei laço Refugio da estrevaria Amarei num correntão Pra ver o que acontecia Botou a boca no mundo Dia e noite, noite e dia Olhava que dava dó E o choro era só Resolvi vender o burro Mas comprar ninguém queria Porque a fama do bicho Muita gente conhecia Fiz um leilão do meu burro Na festa da melancia Saiu por cinco cruzeiros Verão só que julgaria O padre que a Ema Com castigo assim não merecia Olhava que dava dó O choro era só Ah, 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 ah Ô padre arrependido, me chamou dali um dia Quis de volta o dinheiro, o buu ele não queria Devido ao choro do bicho, ninguém por perto dormia E até já tinha rezado, cinco ou seis ave maria O buu não se acalmava, só chorava em agonia Põe a vaque na badó O choro era um só Dê tanto que o buu chora, até dá pra desconfiar Talvez alguém da plateia, até possa me ajudar Quem sabe vem sendo buu, ele até vai se acalmar Mas se não der resultado, daí eu vou apelar Vou manhar as quatro patas e levar num saravá Se tiver nem batucado É certo que vai parar Tá se pôde apaixonado O jeito é aturar A, 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 a